O Ishikawa e o Furahashi tinham acabado de encontrarem um Kaiju muito poderoso, que tinha derrotado a Shinomiya na prova passada, mas o que eles não sabiam, é que eles dois não teriam a menor chance de vencer esse Kaiju, pois esse Kaiju está em um nível completamente diferente, e foi capaz de tancar facilmente os ataques do Ishikawa e do Furahashi, mas tudo isso fica ainda pior. Após o Ishikawa sofrer um golpe fatal, deixando ele à beira da morte. Iharu sai daí, o traje vai proteger você, quem é você hein o seu fudido, é o mesmo Kaiju que a gente viu na prova, então foi esse aí que conseguiu derrotar a Shinomiya, eu já entendi como funciona, toda essa área está totalmente indetectável, ele está conseguindo atravessar o escudo do meu traje, eu vou esquivar, Se nem a Shinomiya conseguiu aguentar, eu não tenho a menor chance, pelo menos eu posso ganhar tempo, mas eu aposto que não sabia de saber, por favor meu Deus, só dessa vez eu Tô te implorando, espera aí, você tá completamente ferrado agora né? Eu ainda tô vivo, essa luta não acabou.